Imagine essa situação, aproveitando o momento sem ninguém em casa, um ladrão invade a residência pela janela e leva todo o dinheiro que seria usado para pagar contas. É no mínimo revoltante e muita gente passa por isso. Mas em Tatuí, o bandido se arrependeu, olha só, ele devolveu mais da metade do valor levado e ainda deu dicas de segurança. É ousadia, não? É ousadia demais. O caso foi divulgado essa semana pela polícia. R$ 400,00. Segundo a vítima, que não quis se identificar, o dinheiro levado pelo ladrão estava certinho para pagar as contas. Era para mim estar pagando todo mês a minha casa. Eu tinha outro valor que tinha feito hora extra e tinha guardado, né? Para mim estar mexendo na minha casa. O assaltante abriu a janela do quarto do casal com uma chave de fenda. Foi direto ao criado-mudo que fica ao lado da cama. Encontrou dois envelopes, pegou os valores e foi embora. Mas se arrependeu e voltou para deixar uma carta com pedidos de desculpas e parte da quantia. Aí comecei a ler, peço desculpas por ter te roubado, estava passando por necessidades. Dizia que ele também era evangélico, conhecia as leis de Deus e por isso que ele estava arrependido. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Tatuí. No recado escrito à mão na parte de fora do envelope, o ladrão diz que cometeu o crime porque estava desempregado. O ladrão ainda sugeriu que a vítima colocasse cadeados nas janelas, o que já foi providenciado. E agora é o auxiliar de produção que deixa um recado. Se ele está passando por essa necessidade e fez isso, que ele pense também que as outras pessoas, apesar de estar trabalhando, também necessitam do dinheiro. Que situação isso eu nunca tinha visto. Apesar de que aqui em Tapetininga, há pouco tempo, um rapaz roubou uma moto e depois ligou para a polícia se arrependendo, querendo devolver a moto. Olha só. Isso não alivia em nada para o bandido ele cometer um crime e deve ser penalizado por isso, né Bianca? Pois é.